Como não é, meus amigos, que é bom dizer bem em tudo. É para bom dizer bem, 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 bem. É para fazer o meu bem, brilhar, clair bem, clair na laveua, afim que o ca rejuí na saque de pibon, afim que laveu ca guengu, afim que laveu ca viniu extrimã, por gluar bom dia, namoad lá. É isso que eu compro, amabdialá. Não, eu loto mo, não ca diu, um guindio, se pô, viniu plena claspir bom dia, plena santa espria, afim que o ca, culé, gluar, louca, bai, laviá, por laviá eterna lá. Bom, uma paliço sa, e meter acção sobre o secret. Eu não sei o que não é, o secret bom dizer a banhão. Ele diz assim, todo mundo que tende a palavra de Deus, e meter ela na aplicação, é semelhante ao homem que tem. O mundo, o espírito que batia, e o seu oxe. La pli tombe, do lodeção, govan, suflet, sucai lá, actut fós, cai lá, pa tombe. Ele diz, la pli tombe, do lodeção, govan, suflet, sucai lá, actut fós, cai lá, pa tombe. Por que sa caí lá, pa tombe? parce que caí lá, múte fundação, su oxe. Caí lá, múte fundação, su oxe lá. Lessa a, mún, que tende, pancê, páncê, sona maão, mún, que prende decisión, y prende decisión, como se mudar a fundação para o bom dia. Basar para o bom dia. Isso é muito inteligente. O mundo que deu a ler o mundo como o mundo sabe, o mundo inteligente. Mas o bom dia releou o mundo para o bom dia. Porque eu aprendi a praticar o bom dia. Isso é como o mundo que bate lá, a suhoche. Eu conheço bem, o mundo bate a suhoche da genue o sacrifismo, ela precisa de suhoche. Quando ele precisa atrair o bom dia sobre o bom dia. O mundo pode bate até lá. que tem o bom dia. O mundo não faz isso. Nós estamos aí vivendo lhe perdão. Não é jovem, não é jovem, aqui estamos em casa. Não vive pandemia com a naveres lá. E o que não é pelo mundo que desesperou, mundo que se exige, mundo que passeou uma situação terrível, mundo que morreu em vã. Mundo que morreu em vã, isso é uma coisa do Tânz, a coisa da Pérez, da Pérez que fez o trembleu, a Pérez que só tinha novel, na informação que tem feito o desespero. Cependant, o mundo que vive da Egesia, o mundo que vive da Egesia, ele tem a fundação, ele, ele não tem a fundação, ele não tem a ele não tem a fundação, ele não tem a igreja lá, ele não tem a religião, ele não tem a ele não tem a Egesia. O mundo não tem a fundação, ele ele não tem a basear a vile, ele ganha para o bom dia, como fundação na vile lá, nem pode ser constância que venha contra ele, para viver e para falar. amanhã, cê tem a como te falei é, não só, não só, aqui, nós somos 91, que diz, meto tombe mil na bo gauche, mil na bo do atlá, e papo fé amanhã, parce que ele não fez bom dia, confiança, cê sa que vile dê la foie inteligente, la foie que colê a confiança no bom dia, cê pa, nem por calitê la foie, la foie tira, la foie que fé mônio chofe andando na iglis lá, mê, lhe cê mangé sântimão, mê, lhe pabar o quen rezultá, cê un calitê la foie con siam, cê sa que identifié jomônio pridã, jomônio pridã, cê consa li agê, na lato boá, biblá diz, consa, mônio que tê pa, mônio fê que só dê, jomônio que pã pansê, jomônio que vle rezultá rapida, vle touché cob rapida, vle rezult problem liu rapida, vle tud bagai como se muter na flecha, vle rezultá rapida, e pôr bê nidiu, vle pagain bons sens e responsabil tê, páske, jomônio vle rezult tud bagai rapida, imediatum, môn, sen lhe calque, lhe pã pansê, lhe quitte aprân, le son la vi a bailar, le son la vi bailar, o quitte aprân, a problem mônio, mas que problem mônio, abanum, abanum, le zê, le son, mônio, aprân, ampila, ampila, do paca, imaginei, combi, mônio, aprân, ave problem mônio, aflici mônio, 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 Le la, kal la, le bati, nan kibo? Nan sab. Nan sab, pas que pa exige sacrifiz. Le bati kal la sou sab. Quem quer moun nan junez judea nou e, le bati kal la nan pi montai. Le pa, ou e, risc danje, le kui, le le bati kal nan pi moun. Non, le la ple a tombe, tempete la vini, problemi ou vini, tribilasyon vini, le pag an fondasyon. Pas que le bati la vil, le bati kal la sou sab la. Le bati kal la sou sab. Epi, le le pedi tout bagai vini depresyon. Tombe la tristez. Par exemple, konbyen moun nan moun sa, gen moun kap gabem nan emisyon sa, emoun sa yo tombe nan depresyon. Yo pedi, kompletman pedi. Pas que yo fe konfians nan men yon moun. Le te commanse manje nan men yon moun. Le depose la vio nan men yon moun. Nan men yon gasson, nan men yon fi. Epi, li fe moun sa, ak kon bon zi nan la vil. Le grem moun sa, ak tut foskel, ak tut nam li, ak tut pan se li. Lam moun sa, kalite, bon jan kalite lam moun sa. Fok nubai, pou bon zi. Fok nubai lam moun sa, pou kri a terra. Moun mi, madame, nan. Moun mi, lam pi, lam pi, lam pi. Se moun ki mén plisir, mén sur la tè. Cependant, la vim, mén pa depose la vim, sou madame, nan. Mén pa depose la vim nan mel. Lam moun sa, lam moun sa, lam moun kifu, sam pan se, sam pridans, lam marcher bie, tout suit. Yo, yo, yo trail, yo kite kaila, yo abandonei moun sa, yo ale, e moun sa rete como si li batikai su sabla, mén jang. Taday konsa bakal a tombe. Mén, 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 palay konsa, mes amis. Mp, 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 pa ser nuna betiz. Pa, pa ser nuna betiz. Mä palay konsa, mams kis s'om bagai kipa fesans po mén. Pa fesans po mén, moun kipa na situasio shon, lelgadé moun kina situasio shon sa. Yo gen, jau ve bu kumpran ke moun sa apran decision ki sot, decision ki fu. e apmetê, depôsê lá viô, sou sáb, sou iô coutê, que vá fê, cá ele, ap tombe nã lá viô, nem pôde problema, nem pôde debilhacê, que tombe sou iô, e ap fê rá vaj nã lá viô, apresá, ap tombe nã depreção, pedi mari, pedi fam, pedi garçom, pedi piti diô, pedi parã, pedi pavã, mamã, ah, lá vi me finit, lá vi finit pô moi, se aconselha panse, mes amis, se pô, tu nem o mundo inteligente, se pô, se pô, o pridão, mesmo se o pai ganha um pilha de conhecimento no mundo lá, peut-être que o pai é o mundo que ganha um diploma, que está na universidade, peut-être que o pai ganha um pilha de conhecimento na escola, peut-être que o pai é o mundo que é o pilha, mas o seu mundo inteligente, inteligência não ganha, cê, cê, cê não façou no panse, façou no agi, cê não façou no possê, façou no agi, nunca, nunca, não tem inteligência no ganha, se o ganha inteligência por base, por manter fundação, cê lá, suos e passos, sabe, só cê um bagaio inteligência, só cê um bagaio que essa geração, mas que é esse, que é esse, que é esse, que mundo, que se quiser, que garçom, que lajom, que cai, que cada dia é para o mundo, que ir lá para o mundo, para quem pensa, para quem bagaio, para quem material, para quem bagaio sua terra, que ir lá para o mundo, como dizer, se com ele, pode apoiar a vida sobre isso, que tem limites, que tem tempo para ele, se quer atender em depressão, porque ele está ali com isso, ele vai pedir tudo, como compreendo, Salomão, ele diz com isso, se quer estar aqui, seu papo, que se satisfeita, Essa é uma boa realidade, não cumprir ou ter confiança que você está sem Egesia, só ter na primeira plaza de navio, que você está sem Egesia, vai ser o Salman Gaspietan e está lá com essa o apédi. Ele vai bater sobre o salmão para a fundação, para a base, para que você possa acampar, para que você possa acampar. Talvez você tenha que bater sobre o salmão, você possa acampar. Ele vai bater sobre o salmão, ele vai acampar, ele vai acampar. Ele vai fazer o salmão. E essa não é. Ampila, 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 ampila. Literalmente, não é na São Paulo, Rio de Janeiro, emAgência, na Brasília. Quem quer contar? Não é o mundo que se caia na Piedmontai. E quem quer com o mundo que se consagre para quem quiser dizer para ele. Oh, meus amigos, porque eu pago em conta e eu parei, porque eu bati, você sabe lá, porque eu bati, você pia mão, não, porque eu não pago em condição para bater, não é um conta que é bom, mas bater, se é um conta que vai ficar me ligar, não é isso, para o mundo for. Oh, meus amigos, faça atenção, isso é o recado, isso é o acabe, vocês vão dizer que a baú não vai começar, ou mesmo que não vai começar, ou recolher, não só até plantar, e eu pago em conta, agir com sagesse, E o bem depois de lá, viu, não se quiser, não rei se não aviar, ou depois de lá, viu, não mesmo mundo, não mesmo garçom, não mesmo filho. Ah, ah, você pode começar, meus amigos. Você pode ouvir o Espírito, pode comprovar o bom dia. E aí, você pode fazer alguém em condição para viver em segurança. Se eu puder, só, somo quatrevã onze, lhe diz, mundo que há, mundo que xaxê, protecção, bocote, bom dia, que o mundo não sei lá, mundo que ele tem que achar, ambazelo, bom dia, que quem é todo povoado, se lhe que tu defende, não? O xaxê, protecção, bocote, bom dia, ou ele tem que achar, ambazelo, bom dia, vou lhe dizer, o vive da pré-principal, bom dia. Então, você, sabe dizer, o ABT, não abrite o O.A., se o meter para o bom dia na aplicação, chaco-jou. Isso é uma realidade, um tudo. Isso é um conselho que ganha inteligência lá dentro. E aí, mundo que pridã obedece, suívio. É mundo que pridã a sofrer consequências, por exemplo, o mundo revela. Se eu vou dizer bem-vindo tudo, ela demen, demen na oportunidade.